Dois pontos importantes para obter resultado com a fitoterapia clínica e aí faturar os 10 mil reais por mês e até muito mais que isso, ter o conhecimento sobre os fitoterápicos no seu nicho de atuação e criar a sua marca. Escolhendo o seu nicho pode estar desenvolvendo aí um profissionalismo e a sua atuação aí utilizando toda a riqueza do mundo virtual. Por isso eu tenho aí uma alternativa poderosa, o empreendedorismo para o mercado digital na saúde 6.0.